O espaço é grande, a ideia aqui é ser lar para meninas vítimas da violência sexual. Elas chegam aqui por meio do Conselho Tutelar e recebem o acolhimento para recompor sua infância e minimizar traumas. O Lar Santa Mônica nasceu em 2009 com este objetivo. As meninas acolhidas passam cerca de 18 meses. Aqui a tutela e custódia ficam a cargo do lar, que proporciona todas as necessidades básicas, como alimento, saúde, educação, moradia, lazer, além de trabalhar para reinseri-las no seio familiar de origem, quando possível, ou encontrar um novo lar. Elas chegam por aqui sempre com uma ordem judicial e aqui tem que encontrar o que não encontraram nas suas casas. É dizer, um atendimento integral que merece qualquer pessoa. Então, nós temos que proporcionar para elas alimento, roupa, educação, saúde, lazer, esporte. Então, precisam de tudo e damos um atendimento absolutamente integral. O Lar mantém hoje uma estrutura com 12 prédios, com três casas-lares, que tem capacidade para 10 meninas cada, uma cozinha central, centro administrativo, biblioteca, sala de apoio psicológico e muitos outros. Mas manter toda essa estrutura tem um custo e não é barato. Mensalmente, o Lar Santa Mônica gasta algo em torno de 50 mil reais por mês para manter o projeto funcionando. É muito difícil. O projeto para nós não temos fontes de renda fixa e é toda a base de doações e de projetos que nós apresentamos. Então, às vezes os projetos aparecem, muitas vezes não são aceitos e as doações, graças a Deus, o pessoal é muito, muito generoso. Alimento nunca nos falta, material de higiene, roupa, graças a Deus e a colaboração de todos, não passamos de necessidade. Mas sempre uma preocupação constante. E depois as despesas são múltiplas, sobretudo os salários e muito dinheiro. E aí não podemos falhar, temos que pagar todos os meses. A boa notícia é que qualquer pessoa pode se somar a essa corrente, seja fazendo sua doação ou participando do programa Sua Nota Tem Valor, que já soma até agora cerca de 6.700 reais com as premiações de rateio para a instituição. Aqui, como é uma entidade beneficente, é uma coisa extraordinária para que o cliente saiba que o seu dinheiro tem uma aplicação imediata, direta e de muita eficácia.